Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, mais uma build esperando de jogadores O jogador de hoje é ele, a lenda de Portugal, Eusébio Se embora então, posição, ataque e função, segundo atacante, SA, altura 1,75, peso 76kg, perna boa direita Altura e peso, eu pesei na internet e falava que isso aí era o altura e peso real do jogador Melhorias, primeiro toque ativo, oportunista e passe preciso Caso queiram mudar as melhorias, não tem problema, já a parte da build ali é interessante deixar igual Se embora então pra parte da build, que é o que interessa Recomendo vocês irem pausando e copiando todas as partes iguais aí pra ficar com o mesmo over Pra conseguir copiar tudo exatamente igual, é preciso que vocês estejam no nível 40 aí Que é o nível máximo do jogo aqui no FIFA 23, tá? Toda vez que eu vou fazer uma build grisada, eu me inspiro nas cartinhas do Ultimate Team do jogador Então eu vou lá, vejo os atributos, as qualidades dele e tento replicar, deixar o máximo parecido aqui na build Então foi isso que eu fiz, fui lá, precisei FIFA 23 Eusébio, a cartinha dele lá Acho que se não me engano era até 93 de over eu acho E ficou então aí, 93 ou 94 eu acho que era a cartinha dele E ficou basicamente aí com o mesmo over do jogador Deixei o máximo parecido possível aí as qualidades com a cartinha Aqui no canal já tem várias outras builds aí dos jogadores Caso vocês queiram, é só ir no meu canal KPS Games Vai em playlists e vai lá em jogadores, builds de jogadores FIFA 23 Já tem de vários outros jogadores lá Então eu trouxe essa build aqui do Eusébio aí pra galera de Portugal Meus inscritos aí tem uma galera de Portugal, pelo que eu vi ali no Analytics, né? Então se você é de Portugal, comenta aí, sou de Portugal Outra parte muito importante também é a personalidade É interessante que seja, é importante, né? Que seja pra ficar com o mesmo over 50 ou mais por cento rebelde Não precisa ser literalmente 50 cravado 50 pra cima aí Vídeo aqui no canal, todo segundo, quarto e sexto Até a próxima, valeu, falou e fui!